A Comissão Municipal de Defesa do Consumidor, Condecom, entregou para a Prefeitura Municipal de Montenegro um relatório com os atendimentos realizados em 2017. O trabalho da Condecom é principalmente atuar na defesa do cidadão montenegrino, nosso consumidor. O que nós temos de maior número de reclamação é voltado para a questão telefonia. Nós tínhamos, como você mencionou, dois anos de trabalho já. Nós tínhamos um relatório de toda uma análise do período de 2016, onde neste período nós tínhamos um número maior em cima de comércio local. Então, nós fizemos toda essa análise em 2016 e a meta para 2017 era trabalhar, reduzir as reclamações de comércio local. Atualmente, finalizando esse relatório de 2017, tivemos sim essa redução das reclamações de comércio local, uma redução de em torno de 34% nas reclamações. Em contrapartida, houve um aumento nas reclamações de telefonia. Então, atualmente, a nossa procura maior de reclamação é por telefonia. O Fábio está à frente do Condecom faz dois anos e um dos desafios enfrentados pelo secretário executivo do órgão foi de reduzir o número de queixas da população no que se refere ao atendimento no comércio local. Pensando nisso, foi distribuída uma cartilha para explicar o que o consumidor deve fazer na hora que surgir um problema. No início de 2016, ficou evidenciado que existia uma visão errada do Condecom, do Procon, com relação ao comércio. Então, fizemos o contato com os lojistas, as lojas que tinham um número maior de reclamações, não tem como fazer o contato com todos, mas procuramos esse contato, alinhamos alguns procedimentos, fomos direto em procedimentos internos dos estabelecimentos, colocamos como eles deviam agir seguindo o CDC, visando a melhor relação de consumo. Com esse contato, passando essas informações, houve já de imediato, já no primeiro semestre de 2017, já uma redução das reclamações, tendo em vista que a loja, o próprio lojista, eles já estavam resolvendo, já estavam encaminhando o consumidor, passando uma informação correta. Por outro lado, o número de reclamações de empresas de telefonia aumentou. Esse aumento também da telefonia se deu devido a que foi divulgado que o Procon realmente resolve os problemas de telefonia, não somente resolve como analisa as faturas e identifica se tem algum outro problema, algum outro valor que está sendo cobrado indevido na fatura. Às vezes o consumidor não percebe, não recebe uma fatura detalhada, não percebe o que está sendo cobrado. Quando ele vem até nós, nós fizemos essa análise também. Então, por isso que nós pedimos que o consumidor, quando venha fazer a reclamação, traga as faturas, faturas anteriores para serem analisadas, não só a do problema, outras também, documentos pessoal, comprovante de endereço também e, se for possível, já traga um relato do que aconteceu, tente um contato inicial, documentos e informações que nos possibilitem estudar mais o problema.